O que é isso? A oferta online, quem dá mais R$ 32.500 por enquanto, R$ 33.000 online, R$ 33.500 também online a oferta, não mais R$ 33.400, R$ 34.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$ 34.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$ 34.500 eu tenho, a oferta online, Doriuma R$ 34.500, a oferta online, e se ninguém mais eu vou vender? Doriuma R$ 2.000 é venda online, lote número 7, o 6 está aí, R$ 18.000, o incremento é de mil e mil, eu tenho oferta online, R$ 43.000 a oferta online, quem dá mais R$ 43.000? R$ 43.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$ 43.000 eu tenho, uma R$ 43.000 a oferta online, e se ninguém mais eu vou vender? E se ninguém mais eu vou vender? Doriuma R$ 2.000 é venda online, lote 12, Civic LXL 1011 em leilão, R$ 23.000 a oferta online, quem dá mais? O incremento é de R$ 500.000, o incremento é de R$ 500.000, R$ 23.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$ 23.000, dole uma, R$ 23.000 a oferta online, e se não mais eu vou vender? Doriuma R$ 23.000 é venda online, lote 13 em leilão, palha atrativa e 156 em leilão, R$ 18.000 a oferta online, o incremento é de R$ 500.000, R$ 8.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$ 18.000. R$ 500 eu tenho, a oferta auditória, quem dá mais R$ 8.000 e R$ 500.000, R$ 9.000 e R$ 500.000, agora R$ 19.000 e R$ 500.000 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, R$ 20.000, R$ 20.000 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais? 20 mil e 500 eu tenho, aí 21, 21 mil reais oferta auditório, que ainda mais que 21 mil e 500, 21 e 500 eu tenho a oferta auditório, por enquanto 21 e 500, 21 e 500 oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, 22 e 21 mil e 500 reais, e se não mais, é vendar. Lote número, lote 14, 18 mil e 500 reais, o incremento é de 500 e 500, 18 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 8 e 500, por enquanto, a oferta online, não mais, 18 e 19 mil, 19 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais 9 mil, 19 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, 19 eu tenho e 500, 19 e 500, a oferta 20 mil, é online, 20 mil, a oferta online, por enquanto, quem dá mais 20 mil, a oferta, a oferta online, 500, 21 mil, 21 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais que 21 mil, 21 oferta e 500, 22 agora comigo, quem dá mais que 22 mil, 22 eu tenho, 22 oferta auditório, por enquanto, não mais, 22 mil reais, a oferta comigo, 22 eu tenho, 22 mil reais, 22 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, 22 e 22 mil reais, e se não mais, é vendar. Lote 16, Azira, 10 e 11, em leilão, Taiwan, 18 mil reais, a oferta online, o incremento é de 500 e 500, 8 mil, eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais de 500 online, 18 e 500, 19 mil, 19 mil reais, eu tenho, quem dá mais de 900, a oferta, a oferta auditório, por enquanto, não mais, 19 mil reais, eu tenho, a oferta auditório, quem dá mais de 900 e 500, de pé, 19 e 500, eu tenho, a oferta comigo, por enquanto, quem dá mais de 900 e 500, a oferta, a oferta auditório, não mais, 20 mil, 20 mil reais, eu tenho, 20 e 20, a oferta, a oferta comigo, não mais, 20 mil reais, eu tenho, oferta auditório, 20 mil reais eu tenho, oferta auditório, por enquanto, ensino mais, 20 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, não mais, 20 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, não mais, 20 mil e 500 eu tenho, 21 mil, 21 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 21 mil reais, 21 eu tenho, oferta auditório, não mais, 21 mil reais eu tenho, ensino mais, estou pegando o condicional, estou ali uma, 21 mil reais, oferta auditório, auditório, vinte e um eu tenho, a oferta de vinte e um e quinhentos eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, vinte e um e quinhentos eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas e vinte e um e quinhentos reais, e se não mais é venda de pé. Número dezoito, Golfe doi, 11 e onze em leilão, vinte e um mil reais a oferta online, o incremento é de quinhentos e quinhentos, vinte e um mil eu tenho, a oferta online por um e quinhentos, vinte e um e quinhentos eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais vinte e um e quinhentos eu tenho, a oferta auditório, quem dá mais que vinte e um e quinhentos por enquanto, a oferta, oferta auditório, vinte e um mil e quinhentos reais eu tenho, a lumeza, vinte e um e quinhentos eu tenho a oferta auditório, e vou vender uma, vinte e um e quinhentos a oferta auditório por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dole duas e vinte e um mil e quinhentos reais mais é venda lá dividiu onyx 13 13 em leilão aí onyx 13 13 em leilão tá na tela 19 mil reais oferta online o incremento de 500 em 500 19 mil eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 19 eu tenho no onyx não mais 19 oferta e 500 19 500 eu tenho a oferta auditória por enquanto 19.500 é comigo não mais 20 mil 20 mil reais oferta que ainda mais 20 mil e 500 voltou 20 mil e 500 eu tenho 21 mil 21 mil reais oferta auditório por enquanto 21 eu tenho e 500 voltou 21 e 500 eu tenho a oferta auditória por enquanto 21 e 22 eu tenho a oferta auditória e se não mais eu vou vender uma 22 mil reais oferta oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 22 mil é venda primeira fileira lote 22 e leilão se trans a cross 10 11 abrimos o pregão 15 mil reais abrimos o pregão quem confirma já tem oferta obrigado 15 mil reais o incremento de 500 e 500 15 e 500 eu tenho 15 mil e 500 a oferta auditório 16 também 16 mil reais oferta comigo quem dá mais 16 mil 16 e 500 e 17 mil 17 mil e 500 eu tenho 17 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto não mais 17 e 500 eu tenho a oferta 17 e 500 eu tenho 18 mil 18 eu tenho a oferta oferta auditório quem dá mais 8 mil reais eu tenho a oferta auditório eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole duas e 18 e 500 18 e 500 eu tenho a oferta 19 mil voltou 19 eu tenho e se não mais eu vou vender dole uma 19 mil reais a oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 19 mil reais é venda note número 23 com 1.6 11 12 em leilão tá na tela 12 mil e 200 reais oferta online quem dá mais 12 e 2 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 12 e 2 e 4 12 e 4 eu tenho a oferta auditório por 6 online 12 e 8 13 e 13 e 2 e comigo 14 mil 14 e 4 e 14 e 4 eu tenho a oferta auditório por enquanto não mais 14 mil reais eu tenho a oferta comigo dole uma 14 mil reais a oferta e 2 online 14 e 2 eu tenho a oferta online 4 14 e 4 eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole uma 14 e 4 eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole uma 14 e 6 agora 14 e 600 eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole uma 15 mil reais ao 14 e 5 mil reais eu vou vender dole duas e 15 mil reais e se não mais eu vou vender dole duas e 15 mil reais e se não mais é venda eu vou vender dole uma 15 mil reais e se não mais eu vou vender dole uma 15 mil reais por mim Obrigado.